Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui no canal, é bom estar aqui com vocês de novo, tá bom? Então, quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado os vídeos, todo mundo que tem participado aqui do canal, direta ou indiretamente, gratidão total a vocês, tá? E é uma satisfação imensa ter vocês aqui Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo, tá bom pessoal? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa Opção 1, Amanha Sam Opção 2, Amanha Oxum Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, Nanã Opção 4, Amanha Manjá Para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa, tá? O nosso tema hoje é Essa pessoa vai me procurar? Demora? Vamos ver se essa pessoa vai te procurar e vamos ver se demora Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Lembrando que a opção 3 e 4 é para quem está ficando ou nunca ficou ou está conhecendo alguém A opção 1 e 2 é para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa, tá bom? Quero agradecer também ao pessoal que tem deixado seus comentários Tem deixado o nome para as orações E logo logo vocês vão conseguir seus objetivos É o que a espiritualidade manda dizer para vocês, tá bom? Sem mais delongas, sem mais enrolação Vamos para a opção número 1, da Amanha Sam Vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora Mentaliza aí, por favor, essa pessoa Você está no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Gratidão, gratidão, gratidão Vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora Vamos ver pessoal Salve Amanha Sam Pessoal, vocês estão gostando do canal aí? Coloque no comentário se vocês estão gostando do canal Obrigado Amanha Sam por mais um dia Para quem escolheu a opção 1 da Amanha Sam, vamos lá? Se essa pessoa vai te procurar Mentaliza a pessoa, por favor Vamos ver Lembrando que a opção 1 é para quem tem relacionamento Ou já teve relacionamento com essa pessoa Vamos ver Pessoal do número 1 aqui Se essa pessoa vai te procurar e se demora Pessoal, aqui vocês se separaram Vocês romperam Se a pessoa se encontra triste longe de você É uma pessoa que não está bem Está se sentindo derrotada ou derrotado Com o encerramento desse ciclo de vocês E essa pessoa sabe que necessita de uma mudança na vida dela Essa pessoa não está feliz E pelo fato de não estar feliz Ela vai se movimentar Para vir atrás de você, sim Ela vai te procurar Eu vejo você tendo sucesso sobre isso Sobre essa questão E vejo que isso vai acontecer com rapidez Não vai demorar Vai vir uma evolução dessa situação Que vai trazer para você Uma mudança positiva Eu vejo aqui Você conseguindo esse objetivo Em relação a essa pessoa Essa pessoa volta querendo te amar Volta querendo ficar com você Volta demonstrando paixão Demonstrando desejo Essa pessoa Entende que você vai dar Sua oportunidade a ela E ela vem para você Vem com muito desejo Vem realmente Com necessidade de mudança Essa pessoa aqui Não está bem longe de você E ela vai agir Tá, gente? Logo, logo Você vai ter, sim Essa pessoa na sua frente Conversando com você Sobre relacionamento Essa pessoa aqui, gente Ela pensa muito em você Ela chega a sugar suas energias Essa pessoa tem um total arrependimento Por alguma coisa Que possa ter feito a você Por alguma coisa Que possa ter acontecido Que levou a esse afastamento Esse bloqueio Aqui fala também Que quem está bloqueada Vai ser desbloqueado Quem está bloqueado Entendeu? Adapte a sua situação Haverá um desbloqueio Onde haverá uma reaproximação Porque essa pessoa Tem um sentimento grande Por você E o medo de te perder Vai fazer com que Essa pessoa Resolva essa situação Com rapidez Essa pessoa aqui Ela entende Que o momento é favorável Para vocês acertarem as coisas Ela entende Que vocês estão No caminho correto Para alcançar os objetivos Tá? Você vai ter felicidade Ainda com essas pessoas Com essa pessoa aqui Tá? Eu vejo Eu vejo Que se você confiar A espiritualidade Está dizendo Que você vai colher Coisas boas Desse relacionamento Para você Que está junto Com essa pessoa Tá? Você estava junto Aconteceu alguma coisinha aí Você quer saber Se a pessoa Vai voltar para casa Vai voltar para casa também Tá? Se a pessoa Não consegue te esquecer Ela nem entende Que houve finalização ainda Agiu de cabeça quente Se a pessoa A pessoa te ama Não tenha dúvida Você é a pessoa Que domina O coração dela Por isso Ela vai sim Refletir Vai entrar em momentos De reflexão Para poder voltar Para os seus caminhos E essa volta Vai fazer com que ela Peça você Desculpas E que traga Vai trazer uma estrutura Maior ainda Para o relacionamento De vocês São muitas energias Tá pessoal? Então adapte a sua situação Aqui Mas para a maioria Mas para a maioria Das pessoas Aqui Essa pessoa Vem Vem demonstrando Sentimento Vem demonstrando Segurança Vem valorizando Você ainda mais Tá? Essa pessoa Entende que você É uma pessoa Única E ela tem muito medo Que você possa Arrumar alguém Ou possa estar Com alguém Ou possa estar gostando Por esse medo Ser tão forte Essa pessoa Vai agir Porque ela entende Que vale a pena Te procurar E sabe que não pode Demorar E as cartas Vêm confirmando Que sim Não haverá demora Porque essa pessoa Não tem tempo A perder Essa pessoa aqui Tem amor por você Tem uma paixão E gosta de você Vamos ver qual O recado do coração Para você Que pensou nessa pessoa Que trouxe ela para cá Vamos tirar Aqui o recadinho Do coração Vamos ver O que é Espiritualidade Vou tirar o coração Número 7 1 2 3 4 5 6 7 Cuidado Os agarros A fertilidade Estão em alta Olha isso Aqui diz o seguinte Se você quer engravidar Ainda Você vai engravidar Claro Se você puder Aqui fala Que se você Quiser Ter Uma criança Você vai ter Seja da maneira Que for Para quem pode engravidar Possibilidade de engravidar Quando essa pessoa voltar Para quem não pode engravidar Possibilidade de Adotar Para quem Não pode Ou não quer adotar Pode ser que essa pessoa Volta para os filhos Também Pode ser que volta Para a família Muitos de vocês Podem ter filhos Com essa pessoa E por isso Saiu essa carta aqui A mãe Mãe Ansan Trouxe esse recado Para você Portanto Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Para que você Possa ser notificado Toda vez que um vídeo novo Estiver no ar Deixe o seu nome Para a corrente de oração Para que a mãe Ansan Abençoe você Abençoe as pessoas Que você quer o bem As pessoas Que você Tem amor por elas Tá bom? Canal Enigma do Oriente Deixe o seu nome Na corrente de oração Também E os seus pedidos E não esqueça De participar Da promoção Aonde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp Está na tela do vídeo Tá bom? São as dispostas São dadas Através de áudio Ou por gravação De vídeo Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Também Principalmente Na área amorosa A opção número 2 É para Da mãe Oxunta A mãe Oxum Vai falar para você Se essa pessoa Vai te procurar E se demora Mentaliza a sua situação Por favor Que a mãe Oxum Abençoe todos Que estão vendo esse vídeo Que traga prosperidade De amor Saúde E realizações Oraieie Mãe Oxum Abençoe a todos Que aqui estão Vamos ver Que a mãe Oxum Aqui O que a mãe Oxum Quer te dizer Vamos ver o recadinho Lembrando que aqui São para pessoas Que já tiveram Relacionamento Tá? Tudo bem explicadinho Obrigado Os elogios aí Pessoal Gratidão a todos Logo logo Vai começar As nossas lives Ó Ontem eu fiz uma promoção Para quem fosse Lá no canal Da Bruxa E falasse Eu sou escrita Do canal Ligma do Oriente O Igor pediu Para vir aqui Para me inscrever No seu canal E automaticamente Tá? Você falar O meu nome Que eu vou ganhar A promoção dele Lá de 5 perguntas São dois ganhadores Até então Ninguém fez Tá? Não tive resposta Nenhuma Assim que você fizer Marca o vídeo Lá que você falou Marca ela Te respondendo Que aí O nome que ela Falar no vídeo Lá da pessoa Que ela falar Vai ganhar As 5 respostas Do canal Da Bruxa Tá bom? Só você ir lá Falar Olha Eu estou vindo lá Do canal Enigma do Oriente E O Igor pediu Para você falar O meu nome Para me ganhar Promoção De 5 perguntinhas Estou seguindo você Acabou Faz essa Merchandagem Lá Tá bom? Amanhã o Xu Vem falando Para você Do número 2 O seguinte Se essa pessoa Vai te procurar Com rapidez Vai te procurar sim Vai chegar notícias Vai te mandar mensagens Porque aqui Tem muito desejo E vem comunicação Essa procura Vai acontecer De uma forma Inesperada Tá? Essa pessoa Vai ter a cara De pau De chegar Para você Como se nada Tivesse acontecido E vai te fazer Um convite Esse convite É bem quente Tá gente? Ele vai vir Com alegria Ele ou ela Vai vir com alegria Vai vir Daquele jeito Maroto E você vai acabar Cedendo Porque você quer Muito isso E depois Desse convite As coisas Vão andar Para vocês As coisas Vão começar A acontecer Volta a amizade Volta o carinho Volta a atenção Depois de uma conversa Volta a ter o relacionamento Existe amor aqui Mas vocês também Estão fazendo Uma agiazinha aí Que eu sei Vocês estão manipulando De alguma forma A mente dessa pessoa Também Vocês vão acabar Tendo uma reconciliação A carta 10 de copas Fala de felicidade De amor Plenitude Reencontros Fala também De um compromisso Sério Que você ainda vai ter Com essa pessoa Novamente Essa pessoa gosta De você Tá gente? Não é Não é por acaso Tudo isso Vocês tem uma conexão De vidas passadas Aonde eu vejo Vocês realizando Com sucesso A oportunidade De ter essa pessoa De novo Nos seus caminhos Haverá uma nova oportunidade Para vocês tentarem Se acertar Vocês tem uma Cumplicidade total Gente Aqui eu vejo vocês Resolvendo os obstáculos Com essa pessoa Então portanto Esse ser humano Vai te procurar sim Vai querer um relacionamento Com você de novo Essa pessoa aqui Repita Você está fazendo magia Para essa pessoa Ela tem você Na mente dela Assim Martelando Vai vir a procura Tem muito apego A você Tem muito desejo Vem vontade De fazer Sexo Paixão Amor Vem vontade De estar com você Até se uma Essa pessoa Sente de você Aí vai vir Umas pessoas aí Mas pra mim Não é assim Tal tal Claro Não é pra todo mundo A energia Mas a maioria Das pessoas Recebe o axé Porque são pessoas Que não reclamam Da vida E por isso São atendidas Com mais rapidez Pela espiritualidade Entendeu? Faça como elas Pare de reclamar Da vida Que as coisas Melhores Canal Enigma Do Oriente Essa pessoa aqui Gente É uma pessoa Que por muito tempo Essa pessoa aqui Ficou parada Ficou Faltava clareza Pra ela poder saber O que ela iria fazer Hoje não Hoje essa pessoa Já sabe o que quer Tem desejo Tem vontade De te procurar Sabe da sua importância Tem tesão Bastante tesão Então agora A indecisão dela Acabou E ela vai aproveitar A oportunidade Que perdeu antes Agora ela volta Sendo que essa volta Ela vai voltar Porque você está Mexendo espiritualmente Com ela Com isso Você demonstrou Pra ela Que ela sente amor Ainda Ela vai te procurar Pra quem não está Fazendo feitiço nenhum Está fazendo orações Sim Ela sabe Que tem que fazer Uma escolha Pra estar com você E essa escolha Será feita Porque Essa pessoa Hoje entende A sua É A sua Energia Entende que a sua energia Está atrelada a ela E aqui Gente Vai ter O relacionamento Novamente Essa pessoa Vai surgir do nada Na sua frente Vai surgir do nada Tu vai tomar até um susto Tu vai falar Credo O que é isso Do nada Pimba Essa pessoa vai materializar No seu caminho Tá O que é seu Ninguém tira É o que a mãe Oxum Manda te dizer Haverá procura Não demora É uma procura Que vai acontecer No máximo Em dois meses Pra muitas pessoas Aí Canal Enigma do Oriente Recadinho do coração Que a mãe Oxum Está falando O que essa pessoa Sente por você Mentaliza Mentaliza Por favor Eu vou tirar aqui A quinta carta Tá bom pessoal Vamos ver qual é A quinta carta Oraiê Mãe Oxum Dois Três Quatro Cinco Mude de atitude E veja novos resultados Olha aí gente Essa pessoa vai voltar Como eu te falei Mas aqui é falado também Que você tem que mudar De atitude aí Tá Ninguém erra sozinho Eu sempre falo isso Se você mudar De atitude Você vai conseguir Essa pessoa O que que pode ser Mudar de atitude Não tem orgulho Na hora que essa pessoa Voltar Não minta Não conta vantagem Não se entregue demais Aí vocês tem que ver Qual atitude você tem E tem que ser mudada Tá bom Essa foi a tiragem Da poderosa Maravilhosa Mãe Oxum Quem ama Mãe Oxum Coloque nos comentários Aí O seu nome O nome da pessoa O nome da sua família Coloque seus cinco pedidos Aí pra Mãe Oxum Trazer pra você Mãe Oxum Também é rainha do ouro Rainha do dinheiro Tá gente Bom Mas se mesmo assim Você achou Que não combinou Com a sua realidade Faça uma tiragem Com a sua energia Aí é 100% acerto Por isso que eu fiz Essa promoção Atendendo o pedido De algumas escritas O Whatsapp Está na tela do vídeo São cinco perguntinhas Com a sua energia O Whatsapp Está na tela do vídeo Tá bom A resposta É a gravação De áudio Ou gravação De vídeo Pelo Whatsapp Fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa A opção três É da vovó Nanã Pra quem já Nunca teve relacionamento Com essa pessoa Entendeu? Já deu uma ficadinha Quer ficar de novo Tá naquele jeitinho Vamos ver com a vovó Nanã Se essa pessoa Vai te procurar Porque sumiu E vamos ver se demora Que a vovó Nanã Abençoe todos vocês Traga um paz Sabedoria Prosperidade Amor E realizações Vovó Nanã Vamos ver Nanã Mentaliza com a vovó Nanã Vamos ver aqui agora Gente Tô curioso Tô curioso também Vamos ver aqui Com a vovó Nanã Se essa pessoa Vai te procurar Lembrando Que a para novo amor É uma pessoa antiga Ou alguém que você Já deu uma ficadinha Alguém que você Tá conhecendo Aqui cavaleiro de copa Já fala que esse Exu vai vir atrás de você Ai 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 Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Um jeito diferente De levar a vida É gente Um jeito diferente Vamos ver Vamos ver Vamos ver Participe da promoção Vá lá no canal Da Bruxa Fale pra Bruxa O Igor do canal Enigma do Oriente Pediu que eu viesse aqui Que se você falar O meu nome ai Eu vou ganhar a promoção Dele de 5 perguntas Ele fala do seu canal lá Fala que é um canal bom Vai lá Fala lá Marca o vídeo Me manda ela falando O seu nome E você vai ganhar 5 perguntinhas respondidas Vovó Nanã O que você tem Pro pessoal do número 3 A vovó fala o seguinte Pra você Nanã por o que Mãe Nanã Vai falar o que pra você Essa pessoa vai te procurar Sim pessoal Vai te procurar Essa pessoa vai te procurar Ofertando o amor dela Vai se comunicar com você A movimentação vai acontecer Essa pessoa já tem Sentimento por você Vai te trazer uma notícia Importante Explicando o porquê Deu uma afastadinha Se a pessoa te acha Sedutor ou sedutora E vocês vão viver Momentos muito apaixonados Se a pessoa está sozinha Não está com ninguém Tá Tá sozinha ou tá sozinha E ela está apaixonada Por você Vem novidades Essa pessoa vai se entregar A você Pra quem sabe Que essa pessoa tem alguém Ela tá se separando também Tá Ela vai lutar por você Ela está com determinação Está com coragem De assumir você Tomar uma posição Papum Quero você É isso Vai te procurar Não demora Essa pessoa aqui Ela quer Ofertar a estabilidade Que ela tem Pra você Ela quer um relacionamento Com você Aqui gente Ela entende Que encontrou o amor dela E vai aproveitar Essa oportunidade Pra colocar os planos Em prática Tá bom Essa pessoa É uma pessoa Que está com muita compreensão Das coisas E sabe que o destino Vai ajudar vocês Ficarem juntos Porque vocês tem uma sintonia Muito forte Muitos pensamentos Quando você pensa nela Ela também pensa em você Essa amizade Vai passar por um outro nível Tá Vocês se conectam Quando você Quer Que ela te mande mensagem Alguma coisa Vocês estão sempre Conectados Viamente Chega a sugar Do nada Tu pensa nessa pessoa Essa pessoa aqui É uma pessoa Que ela está distante Porém Ela vai se movimentar Vai querer um novo rumo Com você Essa pessoa Vem com uma visão Diferente Vem com um novo panorama Ela vem vendo as coisas De uma outra forma Por isso que ela vai Se entregar até você Se a pessoa já sofreu muito Mas hoje Ela quer dar a volta Por cima E ela entende Que você é a pessoa Que pode sim ajudá-la Entendeu Sair dessa tristeza Se a pessoa Se sente muito só Por isso A importância Que você tem Na vida dela É muito grande Ela gosta Ela gosta Dos seus conselhos Ela gosta De estar com você Ela gosta Do seu cheiro Vai querer um compromisso Sério com você Porque ela acredita Que você É uma pessoa Leal Para muitos Essa pessoa Ela pode ser casada E pode estar Se separando Ou para outros Ela já se separou Mas o importante É que essa pessoa Tenha um sentimento Grande por você E essa pessoa Não gosta de quantidade E sim de qualidade E vai querer assumir você Para ter um relacionamento Essa pessoa Entende que você É uma pessoa Que está vindo Com a energia De um presente Da espiritualidade Aqui haverá procura Não demora Essa pessoa Vem Para os seus caminhos De uma forma boa E vai deixar fluir O que isso está sentindo Para poder vivenciar Esse momento Com você Ou seja Vocês vão estar juntos Vão ficar juntos Aqui tem muita Verdade envolvida Vamos ver o recadinho Do coração Aqui para vocês Vou tirar Opa Caiu até uma cartinha Aqui Deixa eu pegar Vou tirar A carta Número Quatro Do coração Aqui Canal Enigma do Oriente Canal da Coruja Vou tirar A carta Número Quatro Vou tirar A carta Número Quatro Um Dois Três Carta Número Quatro Aquele Que você Pensa Ainda Não te esqueceu Sabe a pessoa Não te esqueceu Gente Por isso Que vai te procurar Entendeu Como o universo É perfeito Como o universo Ele Ele responde A gente A mãe Nanã Trouxe aqui Para você A resposta Então agradeça Deixe o seu nome Nos comentários O nome das pessoas Que você gosta Coloque os seus pedidos Que toda espiritualidade Possa trazer O que é seu Por merecimento Lembrando Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Participe da nossa promoção Onde eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico Whatsapp Na tela do vídeo Tá bom Participe da promoção Você vai gostar São cinco perguntas Respondidas via gravação De áudio Ou via gravação De Whatsapp Tá bom pessoal Gravação de vídeo Ou gravação de áudio Pelo Whatsapp Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa E agora É a poderosa Maravilhosa Mãe Emanjá Lembrando que É para quem nunca Teve relacionamento Com essa pessoa Já fideu Uma ficadinha Ou quer ficar Tá Vinha conversando E essa pessoa Sumiu do nada Mentaliza aí Ai ai Canal Enigma do Oriente É o canal da coruza Pessoal Quem tá feliz Quem tem amor No coração Quem acredita Na espiritualidade Coloque amém Nos comentários aí Salve Mãe Emanjá Que a Mãe Emanjá Traga para você Tudo de melhor Canal Enigma do Oriente Sentir uma energia Diferente aqui Nesse montinho Vamos ver O que a Mãe Emanjá Vai trazer para você Se essa pessoa Vai te procurar E se demora Participe da promoção Vai lá no canal Da Bruxa Fala Olha O Igor do canal Enigma do Oriente Te mandou um abraço E pediu para você Falar meu nome Que aí eu vou ganhar A promoção Vai lá Se ela falar o seu nome Me manda o link Do vídeo Que aí gente Você vai correr Para o abraço Vai ter cinco respostinhas Tá bom Vamos lá Mãe Emanjá Opção número quatro Essa pessoa Vai te procurar Demora Vamos ver pessoal Aqui Essa pessoa aqui Gente Está triste Que é uma mudança Na vida dela E você representa Essa mudança Essa pessoa aqui Vai te procurar Sim Tem muito desejo Está gostando De te conhecer Ou gosta De ter você Como uma pessoa Amiga E sim Está tomando força E coragem Para tomar Uma iniciativa Porque tem muita paixão Aqui já Tem muito desejo Essa pessoa Quer te fazer Um convite Aí Tá pessoal É esse convite Mesmo Que você pensou E ela Pensa muito Nisso Chega a sugar Essa energia Se a pessoa Te ver Fica encantado Fica encantada Tem muita atração Essa pessoa aqui Ela vai se comunicar Vê uma movimentação forte Há atração Aqui lá no alto E ela tem muito desejo Por você Vocês estão conectados Vocês já tiveram Uma vida Forçadas Vocês são parceiros Ideais Por isso Essa oportunidade De vocês ficarem juntos Aqui é alma gêmea Tá gente Para a maioria Das pessoas Vocês tem uma conexão E vai ter um compromisso Porque aqui É uma amizade Verdadeira Não é só gostar Tem uma amizade Tem um sentimento Já aí E a tendência É que esse relacionamento Acontecer Por quê? Porque Vocês se olham De uma maneira Diferente Vocês se compreendem Vocês realmente Se completam Tá bom? Muito impulso amoroso Muita vontade De estar juntos Aqui gente Essa situação aqui Vai se resolver Muito rápido Esse envolvimento Vai acontecer assim Muitas pessoas Estão conhecendo Essa pessoa agora Outras pessoas Já conhecem Essa pessoa do passado Um de vocês Deixem compromisso Agora não tem mais E agora vocês vão Vão deixar rolar Aí Vocês estão com medo Até de acharem Que vocês já tinham Alguma coisa Porque Tem que esperar um pouquinho Tem coisa escondida Aqui que aconteceu Entre vocês E para muitos Estão conhecendo Essa pessoa Você vai se envolver Muito forte Com essa pessoa Vem sucesso Vem essa oportunidade Essa situação Vai ser Vai se evoluir Por ela Se só Entendeu? Essa pessoa Já tem apego A você E ela vem Ofertando Para você A oportunidade De você viver Uma vida amorosa Daquele jeito Bem gostoso Canal Enigma do Oriente Vamos ver O que o coração Tem para falar Para você Qual o recadinho Do coração Para vocês Aqui do número 4 Pessoal Recadinho do coração Vou tirar a sexta 1 2 3 4 5 6 O recado Do coração Caiu o 12 Vou aceitar Faça uma viagem As energias do amor Vão aumentar Viagem Gente Se ame muito Que os olhares veem O que que faz aqui? Se dê valor Valorize-se primeiro Para depois gostar de alguém Aqui fala Faça uma viagem Que as energias do amor Vão aumentar O que que pode ser viagem? Pode ser uma viagem mesmo Ou pode ser uma viagem mental Para você melhorar A sua forma De entender A vida Uma forma de você Se valorizar mais Como saiu do lado ali As cartas se completam Então quer dizer o que? Para Tira um tempinho para você Pensa na sua vida Pensa se você está se tratando bem Pensa se você não pode Ficar ainda melhor Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Deixe o seu nome aqui Na corrente de oração Para que a mãe E a manjar Posso abençoar você Abrir os seus caminhos Trazer para você Felicidade Paz Amor E realizações Eu confio E você confia? Fica a dica Enigma do Oriente Então Lala Minha do Oriente Enigma da